Religiosos marcham na cidade da Beira em apoio ao fim do terrorismo, raptos e violência generalizada que afetam o país e pedem a quem de direito para priorizar o combate dos referidos males. Comovidos com os males que apoquentam, os moçambicanos religiosos marcham na cidade da Beira em apelo ao fim dos rápidos e o terrorismo no norte do país. Então, nós através dessa marcha queremos também nos solidarizar com a população de Cabo Delgado e a todos que estão a passar problemas, situações semelhantes. Nós queremos chamar a juventude à nossa razão para que eles possam se unir à nossa causa de modo que toda essa nossa preocupação que nós carregamos também seja a preocupação de toda outra juventude para que se unirmos e possamos todos enaltecer a paz e a solidariedade no nosso país. Questionamos na ocasião à juventude como é que essas ações podem ser desencadeadas para o fim destes males. És a resposta. Os jovens não podem se aliar a promessas falsas de emprego de umas pessoas desconhecidas para evitar essas coisas. E fora dos jovens terem que deixar de se envolver, o que mais tem que ser feito? O que mais deve se envolver para evitar que este conflito continue? Bom, envolvimento de todas as igrejas. Nós achamos que como igreja, a igreja também tem que fazer parte para fazer valer a nossa paz. O que nós estamos a aclamar não faz sentido no Moçambique inteiro só uma parte gozar da paz, enquanto nossos irmãos em Cabo Delgado estão a chorar. Então, como igreja, nós temos que estar envolvidos nem com o governo para ver se encontremos caminhos dessa paz. A preocupação pelo bem-estar dos moçambicanos também é manifestada pelas mulheres, estas que pedem a quem de direito para pôr fim a estes males, de modo a que a mulher e criança possam ter paz e tranquilidade, para que possam melhor crescer e dar seu contributo para o bem-estar do país. É mais vulnerável as mulheres, crianças, não estão sossegados. Nós estamos contra. Temos que rezar muito, orar muito para que isso passe. Tudo bem, por isso. O que tem que ter fim, que é de mal no mundo? Tem que ter fim a guerra, discriminação, rápidos. Tem que ter fim no mundo, porque isso não é bom, é mal para o mundo. Uma vez o mandato do governo do dia estar no fim, os nossos entrevistados pedem a quem for a ocupar o cargo de presidente da República no próximo quinquenio, para que priorize a resolução dos problemas aqui apresentados.